ZAMURA MOLOKO, ZAMURA MOLOKO AQUIRA 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 IDIMU AQUIRA 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 SURUACA MUVISA MUVISA YEAH MUVISA 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 Yaman, Akira, Ishimne Yaman, Saco, Fuga, 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 Fuga Akira, Ishimne Yaman, Saco, Fuga, 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 Fuga Akira, Ishimne Akira, Ishimne Amém. 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 Uruera Namima Ijarebe 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 Akiste Chihis Tzomo Tzomo Trusting Amo Namo Chuaíro, Chuaíro, Namáshingen, Iñáwe, Uruára, Uruézea, Namimana, Iñárebe, Iñárebe, Uruézea, Ushinde, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Chuaíro, Namáshingen, Iñáwe, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Chuaíro, Namáshingen, Iñárebe, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Namáshingen, Iñárebe, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Namáshingen, Iñárebe, Tu Samuye, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Namáshingen, Iñárebe, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Namáshingen, Iñárebe, Tu Samuye, Amaloko, Chuaíro, Namáshingen, Iñárebe, Tuzani Minyako 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 Osana Jesus! Cungami! Tu é que avassar, morrificança! Cungami! Aí! Cungami! Cungami! Aí! Aí! Nem só tuz a mulher, cara! Cungami! Viva! Aí, lá! Aí, lá! Cungami! 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 Aleluia Aleluia Mucanya Tukiru munganya Turigusengamari kutuzengeja Senza kununega Nekulibafre Harihari wabibiria Nasoma nguquijambarivango Niwishimi nguiteki mana yawe Naizaguibuzumutima wawe Wifuza Zossi Hata vemu na kimo Zossi Wana se viu Nuvumutimuranga nijuram gengupu Sua diki kitaram Nukuishiimi nguiteka Nukuishiimi nguiteka Kungami Hosana Kungami Hosana Kungami Hosana Kungami Cungá-me 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 Amém. Um, dois, dois Osano! Osano, Osana, Osana Em cima de mim o seu filho e seus filhos Tiva na unha nova Osano, Osana, Osana Em cima de mim o seu filho e seus filhos Tiva na unha nova Se inscreva no canal. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?